Fala rapaziada, como é que vocês estão? Estamos começando mais um vídeo com emoção Hoje o peão vai ser com essa nave E aí, vai bater na trave? Rapaziada, se liga Ei, olha só, estou aqui, eu e Gabriel Zapparoli Vez a... Que queres, papai Rapaziada, é o seguinte, presta atenção Hoje vai ser o rolezinho de CLS63 AMG Com kit Brabos Tá aqui, filha Um V8 Viturgo de respeito, velho Rapaziada, não, mano, você não vai ver Cara, você não está entendendo, velho Você não está entendendo Estamos falando de 850 cavalos 120 quilos de torque Você vai entrar dentro daquela cabine lá E nós vamos meter marcha É um modelo de Anderson Silva na Nucla Cara, é um soco, a hora que eu acelero o bagulho É um soco do Hulk no seu crânio Estou tremendo Se liga, mano Vamos mostrar o motor para o rapaziada Esse carro aqui Uma preparadora Pode passar, André Pode passar, está suave Estamos juntos, olha lá A André da Califórnia está no projeto junto com nós Estamos juntos Então, olha só, vou mostrar para vocês o motor dessa criança Está preparado? Está preparado? Pega Pega Olha aqui, olha Se liga só Eu vou até pegar a especificação aqui Meu amigo Leonardo Está ligado que o Léo vendeu sem importe, né? Estourado Léo, grande abraço Estamos juntos Ele sempre manda a especificação do carro Eu vou até aqui falar para vocês Se liga, chega aí Chega aí, chega aí Chega aí, chega aí Ó Isso aqui, ó É uma Mercedes-Benz CLS Rocket Brabus blindada 2012 O que esse carro tem? Eu tenho o kit Brabus Performance Ela é uma V8 Biturbo De 850 cavalos 120 kg de torque E vai 330 km por hora Tração traseira É o carro, não precisa nem de frente e mão, né? Deixa eu falar com você Sabe quem não está emocionado aqui? Irmão Vai você dar uma despertão Achando que você é piloto Você vai bater o bagulho Que é tração traseira O bagulho é no braço Não é para qualquer cara E hoje o que a gente vai fazer? Vamos dar um rolé Vocês vão entrar dentro da cabine desse carro E vocês vão entender O que é 850 cavalos Vem cá que eu vou mostrar um negócio Que eu vou pegar para vocês Ó Essa placa aqui É assinatura do engenheiro Então assim, ó Para vocês entenderem Quando a Mercedes Na maioria dos AMG Tem esse motorzão O que significa essa placa? É um motor Feito por um engenheiro só Então Hoje A gente vai mostrar O que tem nesse carro Motor bonito, né? E diferencial Qual que é o diferencial desse rolé? Nós vamos dar um rolé Vocês vão Sentir a proposta Dentro da cabine Um rolezinho top Que esse carro Vamos abaixar o capô agora Vamos mostrar Aqui, ó Mais uma vez aqui Soco do Hulk No crânio Se liga Roda Ela tem a roda, ó Forjada da Brabus Tá? Se liga, ó Tem esse full carbono Que é essa spoiler lateral Sensacional Se liga Ele tem suspensão a hora É um carro Louco Ó Aerofólio Então esse aerofólio aqui Aqui tem a nomenclatura Brabus Se você tá aí nesse vídeo Porta aqui pra mim Se você tá aí nesse vídeo E ainda não meteu o dedo do like Ainda não se inscreveu Você tá perdendo tempo Porque, mano Nós estamos vendendo o carro De forma diferente Vocês vão acompanhar O nosso rolé No dia a dia Inclusive, cara Nós estamos dentro Das maiores naves Que você imagina Do mundo Todo dia Então, assim Você que curte esse universo Que gosta de uma proposta diferente É isso que a gente tá trazendo Nesse canal E hoje Eu e Gabriel Zafaroli Juntamente com a nossa equipe de mate Vamos dar um rolé Liga lá o bagulho, sabe Liga lá o bagulho Os caras tem o entendimento Da proposta Entendeu? A rapaziada falou com vocês Cara Tô Ó Ó Se liga Dá ele, sabe Deixa eu pegar meu lugar Ai, cara E esse interior, rapaziada Se liga, rapaziada Esse carro aqui, ó Quem, cara Dá um look aqui nesse banco, mano Esse banco encaixa, velho Esse banco encaixa aqui Aqui, aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra rapaziada Se liga Olha só, galera Esse banco tem ajuste Tem um monte de coisa Olha só Olha só Esse kit Sonzeira Só pra você ter uma ideia, tá? Ó Herman Cardon, papai Volante Alcântara Então o que a gente vai fazer hoje? Tamo aqui aí, Gabriel Zapparoli Vamos lá no cartório Vamos aproveitar Pra dar um rolé nessa nave Vocês vão sentir a proposta Do que acelerar Uma Mercedes AMG CLS 63 2012 Inclusive tá disponível Nosso estoque Eu sempre deixo aí, ó O Instagram Arroba Godoy.garage Ricardo.godoy Oficial E o nosso site www.godoy.garage.com.br Então o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos dar um rolê nesse carro Vou deixar aqui, ó No módulo esporte Porque aqui tem o módulo de condução Então a gente tem Vários módulos de condução Vou deixar ela no esporte mais, filho Pra vocês sentirem a proposta esportiva Do bagulho Então Bora lá Deixa eu mostrar pra elas Qual a pedaleira desse carro Se liga Olha a pedaleira desse bagulho, filho Ó Tite Brabos Vou até colocar aqui no neutro Se liga Pedaleira Carro todo diferenciado É um carro Cara O que que eu vou falar pra vocês? É difícil explicar, né? Tem som Herman Cardo Painel todo em fibra de carbono E a interna clara Sensacional Então A gente tá gravando aqui Esse vlogzão Pra vocês Então já vamos entrar na rua aqui, ó Pra vocês entenderem a proposta Vamos abrir esse vídeo Pra os caras ouvirem o barulho Ó É força demais Tem que ser bom no piloto Ó Sente a pressão aí, rapaziada Ai, pelo que Deus Puta, mano Aí você vai ter que dar uma resinha, velho Olha lá Isso, papai Boa Bialas Porque eu quero passar Onde tá? Pra quem não sabe, galera A gente tá aqui na cidade de Rio de Janeiro Santa Catarina Diretamente da Godoy Garage Channel E hoje a gente vai dar esse rolezinho Tô aqui com o Gabriel Vamos lá no cartório Já vamos aproveitar Porque, mano Vou falar pra vocês, cara É um carro muito difícil de você encontrar Já tinha visto um desse, Gabriel? Nunca, nunca Sendo que eu gravei um vídeo e falei Eu achei que só ia conhecer esse carro na gringa, cara Porque Brabos é muito raro Muito raro Demais Demais Entendeu? É mais fácil você achar uma lamba Do que um Brabos Sim E olha o barulhinho da turbina Ó Tá subindo Tá subindo? Não abre, não abre É blind É blind Meu Deus Se quer sair É muita força Rapaziada, ó Não se inscreveu ainda Se inscreve Porque é só conteúdo top O dia inteiro Todo dia Entendeu? Vai no canal Dá uma olhada nos outros vídeos Ó Ó Ó Ó Bagulho Rabeia, filho Bagulho Sem Olha a cara do senhor Vindo, cara dele Olha a cara dele A gente tá dando um rolé O carro fica muito parado Então é legal carregar a bateria Colocamos uma gasolina Pode, inclusive Coloquei sem pila Nem mexeu o ponteiro, filho Só que o detalhe, tá, rapaziada Esse carro Eu vim com ele de Balneário Camburu Faz 10 km por litro Ótimo Não tem como explicar Cara, teto solar Blindado Mas ele levanta Teto todo em Alcântara É Se liga aqui Você viu os botãozinhos aqui Ele aperta, mano Ele aperta Ele aperta Ele abraça Tem aquecimento de banco Ó Mas dá pra gente acelerar Meu cara, o que eu vou te falar Suspensão a ar, né Suspensão Tem os módulos de condução aqui Aqui tem o kit bar O rim match na estação O camionzinho Com kit bravo Cara, as razaletas Shift Paddle É um carro No universo V8 Tem gente que gosta de Vamos falar que esse carro É um Muscle Car E qual que é o diferencial O diferencial desse carro Além de ele ser V8 Ele é biturbo Biturbo Estamos falando De 850 cabos Ó Meu Deus do céu Sentiu a pressão A coisa que se arraba assim Olha Do céu, velho Não deu 3 segundos Você viu Cara, esse carro de 0 a 100 Ele dá 330 km por hora E detalhe, tá Eu vou falar pra você Eu não sei o 0 a 100 dele Mas eu acho que esse carro Faz uns 3, 3 3, 3, 3, 3 3, 3, 3, 3, 0 a 100 E uma das coisas Que chama a atenção nesse carro É o roubo do carro, velho É o voço É muito forte, né Impressionado E a adrenalina que dá Do motor a combustão, né Não, e o barulhinho dele No turbo É o que faz a diferença Então, como prometido Rolezinho De Mercedes LS 63 2012 Com kit Rocket Brabus Esquece Cara, rapaziada Pô, que que custa Você tá nesse vídeo? Tá curtindo? Ó, o que que eu vou perguntar pra vocês? Deixa aí O seu comentário Deixa aí A sua opinião Baseada nos vídeos Que a gente tá produzindo Lembrando Que se você quiser comprar esse carro Vai lá no estoque Da Godoy Garage Premium www.godoygaragepremium E confere Que não é só esse carro A gente tem vários carros exóticos Que a gente pode trabalhar Que tipo de carro Então, galera Estamos em Joinville No rolê Que esse carro Infelizmente Não dá pra acelerar Então, em alguns momentos A gente vai ter a experiência Do que é Tá com esse carro no rolê Vamos ver Vamos ver quem tá me chamando aqui Tem 20 mil esse projeto Projeto total Literização Vídeo 3D Mudação É... 20 mil Tudo 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 Mas esse é um projeto Eu consigo fazer pra ti Tá Só nessa parceria aí Pra iniciar, mano Eu peço de respira Faço um contato Que se quiser Ô, louco, rapaziada Rapaziada, é o seguinte Tem novidade Acontecendo aí É... Eu vou anunciar nesse vídeo A gente tá com o projeto de expansão Da Godoy Garage Tá tentando Nós vamos subir O pé direito Fazer um escritório lá em cima Tamo aí também Com uma agência de marketing Onde a gente vai cuidar Do Instagram da galera O Audrey Que tá filmando Vai fazer parte desse projeto Junto com a gente Então, muita coisa tá acontecendo E a gente vai levar pra vocês aí Nosso dia a dia O nosso lifestyle De tudo aí Que a gente vem fazendo Infelizmente O trânsito aqui De Joinville É um trânsito travado Mas a gente tá tentando Levar a experiência pra vocês aí E aí, Zapa? O que você tá achando? Nossa, tô aí É forte demais E outra Não tem um que não olha pro carro Rapaziada É passar na rua E os caras olhar Tipo Já tinha visto esse carro? Não Já tinha visto Olha Vamos entrar nessa curva aqui Vamos dar uma rabiada Vamos dar uma rabiada? Ai, rapaziada Aí o bagulho vai abrir Só pra nós Desliguei, filho De certeza Olha lá Desliguei o bagulho Desliguei o bagulho Será, meu pai? Não é melhor não Olha aí, MG Pô Pô Não, anda com o bagulho Obrigado, mano Nossa Mano do céu Mano do céu, velho Não O Rica tocou agora Galera do céu Galera, vou falar pra vocês Meu Deus do céu Não passa nem Wi-Fi Cara Mano Nossa, o que que é isso? Mano Mano, eu tô suando Rapaziada, de leve, de leve Tipo assim Eu soltei o controle de tração Tipo assim Tudo sob controle Claro Carro seguro na mão Então eu entrei ali É forte Desliguei o controle de tração Tração traseira 850 cavalos 120 kg de torque Não tem como não rabiar Né? Então a gente sentiu a proposta Cara É Todo mundo O cara que gosta de carro O cara que curte carro Ele gosta de tração traseira, né? Tipo Eu Eu particularmente Eu gosto de carro turbo Então O que que o Nilce caro? Além de ele ser V8 Ele é biturbo Muita força Então parece um motor de caminhão Cara Porra E detalhe, tá? Som zero Hammer and Car Preços sem igual Doce e quentão E peças variadas Com quase quentão E liga Só que é o seguinte, rapaz Eu tô tentando ver Eu tô tentando ver aqui pra Regular Pra regular Eu tô tentando ver aqui pra 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 na lateral observação bem legal também baseada para mim que tô aqui no banco de trás os aparelhos ali na frente tem 186 de altura o carro tá extremamente confortável aqui para mim e outra coisa o túnel do carro fazendo a divisão aqui entre os bancos não afeta em nada o carro com muita força na hora que o rica pisa o desenho dos bancos faz com que eu encaixe perfeitamente você sente lógico você sente quando você acelera o banco te aperta te abraça tu acelera o banco tipo te trava olha só ó ó ó ó abraçando e eu botei aqui ó mostra aqui na panela a ventilação além do aquecimento tu pode ventilar o banco eu botei para ventilar que hoje tem um dia calor e faz e também nessa muito top 16 pensam ó ó ó ó ó ó Oi que viu ó banco puxa échi abril e essa é fluiu ventilação é a Versiana vai láa lá 131 é sensacional olha então ó ó ó Meu caralho, meu Deus do céu Esse carro é o mais brabo que eu já dei Mano, literalmente o nome dele faz jus ao que ele é Brabos Brabos, é mesmo Rapazado, infelizmente a gente não vai poder fazer muita coisa aqui Estamos aqui em Joinville, Santa Catarina pra quem não conhece E não tem onde acelerar Mas a gente tá tentando trazer pra vocês a proposta aí de condução Mesmo assim, num tranto um pouco travado A gente tá tentando trazer Detalhe, suspensão extremamente ajustada, firme e confortável Por que a gente tá deixando esse vídeo aqui no canal? Pra você ter a experiência do que é estar dentro de um carro desse E falar, rapaziada, experiência inenarrável Não tem como, não tem como Tipo, não gostar desse carro Proposta muito bacana É, o carro grande, espaçoso O Alder tem quase um metro, quase dois metros É, 1,86 Tá confortável aí? Tá muito confortável Aqui, rapaziada, ó Estância dos joelhos Vai entrar aqui Tá de puro luxo E ó, o paralelo é bíblico O cara não sente nada, tá, mano Tipo, olha só É bem confortável, mano É bem confortável Ali, Alder Vou deixar a rapaziada ver um pouco do carro externo Vou mostrar pro carro Se você desce ali no estacionamento Que eu vou dar um Vou dar um tiro no estacionamento Vamos no cartório ali Pra resolver algumas transferências E resolvemos trazer esse vídeo aí pra vocês Você tá curtindo, galera? Já deixa o seu like Já se inscreve Deixa o seu comentário Lembrando Que o canal é novo Nossa, só o baguizão, rapaziada Meu Deus Meu Deus Meu caralho, mano Lá vem ele Ai, meu senhor, cara Nossa Nossa O Ariel não é gangster, meu filho É ou não é gangster? Mas é gangster, de verdade Vai ver só onde ela é só O bravo As naves mais loucas do gangster Vou estacionar ali, peraí Credo Yeah, rapaziada É isso aí Vamos agora no cartório Tamo junto Não deu pra acelerar Porque eu não vou acelerar na pista Só pra dar um valezinho Tirar pra recarregar a bateria Mais um vídeo finalizado Se você ainda não é inscrito Já escreve Tamo junto Que acordou, acordou Os guris é gangster Tchau